bom dia trailerandos tudo bem com todos acompanhando nossos vídeos da viagem ao jalapão Jayla Brad como dizem os americanos estamos aqui hoje ultimando aqui as providências da partida estamos saindo infelizmente de ponte alta do tocantins se você não viu os vídeos anteriores dá uma olhada aí nós estamos aqui no terreno ao lado da igreja evangélica aqui nos fundos da pousada da dona Lázara que é esse portão amarelo a entrada principal é lá na praça aqui embaixo nessa rua de baixo aqui e ficamos aqui porque porque o nosso guia foi ninguém mais nada menos que o pastor Josias que é o cara muito gente boa manja tudo de jalapão e que faz passeios nós estamos aí guiando as pessoas e aí nós ficamos aqui no terreno ao lado com apoio dele emprestou energia elétrica emprestou água e todo mundo aqui muito gentil muito legal uma cidade que vale a pena conhecer agora é cedo deve ser sete horas é hoje é domingo volta tudo dormindo ainda todo mundo tranquilo cidade vazia já passaram duas araras em um casal de araras canindé eu não consigo filmar elas passam de manhãzinha para um lado a tarde para o outro e eu não consegui pegar elas não consigo nunca elas passam a gente ouve fala senhora não consigo a diana lá vem diana bom dia amor fala bom dia para os trailerandos que faz você fazer um quiz com vocês quiz vamos lá momento cultura momento cultura quem nasce no jalapão é o que é o que que nasce jalapão jalapenho já lá penho não tá errado já lá pense tá errado quem nasce aqui no jalapão é jalapoeiro jalapoeiro aprendemos ontem vocês viram lica meninas se você assistiu o capítulo de ontem você sabe a resposta será assistir o azacinho vamos ver se o posto tá aberto agora vamos lá para completar o tanque indo embora e nada como as casinhas com varanda né umas flores na porta que delícia cidade simpática pé de manga para tudo que é canto ontem nós pegamos umas mangas lá no terreno da dona láser na chupe as mangas manga no pé e liça bora pegar estrada moçada só temos sentido destino hoje é desconhecido vamos dormir em algum lugar aí algum posto no caminho bora ó que imensidão galera carela é muito mato acabamos de ver duas araras outra vez só que pra variar né não dá pra pegar a câmera correndo ligar nem pelas pararas não pararam a 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 moçada que loucura que bando enorme 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 tinha sei lá 40 arara que coisa linda lindo 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 nossa que legal que privilégio tá sensacional sensacional e eu lá passava duas passava duas passava duas passava duas pra não consigo gravar nunca de repente para comunidade das araras a ai 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 dar uma olhada aqui, mostrar. Olha lá, ó. Ai, tadinho. Ah, tamanduazinha. Tadinho. Ah, tamanduazinha. Provavelmente atropelado. Assim, na beirinha, né? Que dó, né? O bicho é tão raro, né? Muito bem. Olha de tudo essa estrada. A gente cruzou com alguma coisa, acho que era outra ali. Quando a gente cruzou não deu tempo de filmar também. O bicho é um pouco atrás. Ó, tá vendo? Tudo com o leque, né? Desmanga. Tem a mangueira ali? Tchau, tchau. 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 Eu falo línguas, falo arares também. A gente chegando em Monte do Carmo, Tocantins. Eu love Monte do Carmo, Tocantins. Saia da rotatória para a Avenida B. Avenida B? Pega lá embaixo. Estamos na Avenida B. 150 metros, vire à esquerda da Lua 11. Galera, olha lá. Olha ali. Vai no Porto. Tio 255. Isso é um Porto Nacional. O Cebu ali. A estauta do Cebu. Esse é de mentira. Boa viagem. Volte sempre. Obrigado. Voltaremos a sequitada. O portal da entrada da cidade. No caso da saída. Nós vamos passar sobre o rio, que é represado lá na frente e que dá o nome à cidade de Porto Nacional. A cruzada lá tem balsa. É, tem balsa. Aqui ele está bem pequenininho. Mas é o rabicho do represamento aqui. É. Uma paradinha aqui, porque a estrada está ruim, padedel, asfalto parece uma coxa de retalho. Vamos ver se tem algo solto. Algo armário aberto. A Jennifer dá uma olhada. E aí? Agora fudeu de vício. O que aconteceu? Ixi, espalhou tudo. Até os azeite, mas graças a Deus, não abriu. Esse armário aqui está abrindo. Ele não abria, né? Não abria. Será que tem alguma... Algum desgaste ali? Essa gaveta também estava aberta. Alguma coisa ela não está... Mas ela estava aberta agora? Estava sim. Forte pra caramba. Caminha ruim mesmo. Está bem que paremos para olhar, não? Senão esse azeite ia abrir aí, minha filha. Meu amor, isso, né? Ia... Espalhar tudo. Lubrificar tudo. Deixa eu... Desprovidenciar um reforço aí, nas travinhas. Agora pôr ali embaixo, né? Só acabei, pôr outra coisa na frente. Eu puse. Estava aqui travadinho de lado, assim. É, trailerados. Diz que é fácil, a vida é de treinista. Nem tudo é fácil. Outro posto modelo. Como chama aqui? Silvanópolis? Silvanópolis. Silvanópolis. Dá pra dormir aqui. Silvanópolis. Isso aí. Bora. Vamos aproveitar pra checar o resto, né? Eita, tudo nos conformes. Tudo certo. Tudo bem, né? Tudo. Fechou? Fechou. Pode integrar o caminho. Bora. Tá no deitadinho. O pneu do cara tá furado. Vamos pôr aqui. A situação. Vamos ver o pneu lá. Carga a rio. Quer dizer que o boi dá um... Desculpa, eu só vou dar um tranco ali. O seguro. O pneu dele. Está no tremendo. O pneu do cara tá furado. O pneu dele. O pneu do Herrn do dó timano. Esquire. Paradinha para abastecer Para esticar as pernas Meio dia e meia E ao invés da gente almoçar A gente tomou um sucão de laranja com abacaxi O cara tinha lá sucos naturais Laranja, abacaxi e maracujá Eu falei, faz um suco de Laranja com abacaxi para mim Aí ele olhou para mim e falou assim Um de laranja e um de abacaxi Eu falei, não moço Laranja e abacaxi, os dois misturados O cara ficou, ele entendeu muito Era a primeira vez na vida que ele fez um suco de laranja com abacaxi Aí deu tudo certo, estava gostoso Abacaxi docinho Demos uma forrada E agora vou seguir viagem Bora para a estrada Que ela nos chama Olha ela chamando Venha tremerandos, venham, venham Já vou, já vou Siga na direção sudoeste na BR-010 Em direção à rua José Fernando Isso Por que você está brigando com o Google, amor? Ah, porque ele está doidinho aqui Ele falou para ir a pé? Para ir a pé Agora dois dias para chegar lá Podemos ir? Podemos Estamos procurando um posto para pernoitar Já estamos pertinho Então não é nada muito simples Assim, né? Posto 24 horas ali não existe Você fala do posto Nelinho A gente viu também o posto Nelinho Ah, posto Nelinho Chegando lá, posto Nelinho não existe É o posto Está abandonado Tinha um cabra dormindo Onde antigamente eram as bombas Tinha um cabra dormindo Tinha uma pegando Godudiu Por que você está lidando Tinha um cabra dormindo A gente vê que eu estou Chama, p autre Etapa structures Que bom A gente vê que eu